Acontece no domingo o segundo churrasco de Itambaqui, um evento que aos poucos está se tornando tradição aqui no estado de Rondônia. Na primeira etapa foram apenas oito municípios que participaram desse churrasco de Itambaqui. Agora nessa segunda edição serão 30 municípios que terão a oportunidade de oferecer para a população esse assado, esse churrasco de Itambaqui. A gente está aqui com o Alexandre, que é gerente regional aqui da Emater, que vai falar um pouco mais desse churrasco e também como que são os preparativos para que isso venha a acontecer. Rondônia se destaca na produção de Itambaqui, nós somos o maior produtor de Itambaqui do Brasil, em cativeiro, e Rondônia, o governo do estado de Rondônia, através da SEAGRE, Emater, todos os parceiros, eles estão realizando o segundo festival do Itambaqui, que acontece no dia 19, domingo agora. O ano passado nós fizemos em oito municípios do estado de Rondônia e devido a grande proporção que teve o evento, esse ano a gente vai estar fazendo em todas as capitais do Brasil e mais em 30 municípios do estado de Rondônia. O evento vem para fomentar realmente a questão da divulgação do Itambaqui, do pescado nosso e daqui de Rondônia. Então ele vem realmente para poder mostrar para a população que o Itambaqui, esse produto nosso aqui do nosso estado, é um produto de qualidade e esse evento vem realmente para poder divulgar esse pescado. E também nós temos o cunho social, que todos esses eventos estão sendo organizados por uma entidade carente. Aqui no município de Rolimora, quantas bandas de Itambaqui foram vendidas já? Porque hoje se procurar, não tem mais para poder comprar. Então, o evento é um grande sucesso, o ano passado já foi assim e esse ano, novamente, graças a Deus, tem esperadas expectativas. Aqui em Rolim de Moura vão ser 500 bandas que vão ser assadas. Quem vai estar organizando é o Clube do Lions aqui de Rolim, vai ser feito lá no Clube do Lions. E graças a Deus, as 500 bandas estão praticamente todas vendidas, devido realmente à questão do grande sucesso que vai ser o evento. O Alexandre, Zona da Mata, a gente sabe também que Alta Floresta também dessa vez vai participar. Isso, aqui na Zona da Mata, o ano passado, só foi Rolim de Moura, nós fizemos 500 bandas no ano passado. Esse ano, a Alta Floresta também entrou nos municípios para estar executando o evento. Lá também vão ser 500 bandas. E o interessante é que todos esses eventos vão ser acontecidos todos no dia 19 e todos no mesmo horário. Então, vai ser simultaneamente, todas as capitais, todos os municípios do estado de Rondônia vão estar realizando esse evento ao mesmo tempo. Amanhã, domingo, a partir de que hora começa a assar o tambaqui e as pessoas podem já procurar, buscar o seu, quem comprou? Isso, quem comprou o tique, a partir de 11 horas já vai ser disponibilizado as primeiras bandas assadas lá. Então, a população que adquiriu o seu kit pode procurar o Clube do Lions, que a partir das 11 horas já vai começar a distribuir o pescado.